Brilho do Sol Estou só, sem ninguém Sou passageiro, à espera do último trem Sou como o vento, quem vai a lugar nenhum Sem o seu amor, eu sou mais um Sofredor, como tantos por aí Que perdeu a esperança de ser feliz Meu pensamento só vai até você Sempre no seu caminho, eu sei porquê Tem um caminhão de saudade no meu peito Pra ser descarregado do seu leito Brilho do Sol Noite que se foi Sonhos que ficaram Lembranças de nós dois Estou só, sem ninguém Sou passageiro, à espera do último trem Brilho do Sol Noite que se foi Sonhos que ficaram Lembranças de nós dois Estou só, sem ninguém Sou passageiro, à espera do último trem Brilho do Sol Noite que se foi Sonhos que ficaram